Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo tão distante Tão sozinho buscando salvação Eu vejo árvores, neve e urnas Filhos pródes, tão longe do pai Consolar os que choram Libertar os cativos Preparar o caminho Anunciar tua salvação Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo tão distante Tão sozinho buscando salvação Eu vejo órfãos, neve e urnas Filhos pródes, tão longe do pai Consolar os que choram Libertar os cativos Libertar os cativos Eu serei o pai de multidões Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Pai de multidões Tocarei em muitas gerações Tocarei Tocarei